Oi pessoal, consegui sair lá de dentro do cliente, mas eu vou confessar para vocês que a manobra lá para sair foi pior do que para entrar foi pior do que para entrar e eu saindo, né, manobrando lá, olha gente, não é fácil, tá, mas é, é, tem que acontecer, né, as coisas tem que acontecer agora eu estou voltando ali para o Poço do Sakamoto, onde eu vou ficar por hoje e amanhã até meio dia, né, depois eu sigo lá para a Mujimiri para a próxima entrega daí, aí finalizando a próxima entrega é só motivo de de ver para onde que vai, né, se vai carregar para casa de volta ou se vai ficar por aqui fazendo algumas coisas, eu não sei, só Deus é que sabe mas aqui, ó, já está aqui a Poço do Sakamoto à direita, mas não é nesse que eu vou, eu vou no próximo, no outro Poço do Sakamoto porque esse aqui até falaram para mim que não, é, ele estava jogando nesse posto aqui, mas eu não vou nesse, eu vou lá naquele lá mas só vou lá embaixo, eu estou agora sentindo o Rio de Janeiro, eu estou na Dutra, na marginal da Dutra, sentindo o Rio, né então eu vou, deixa eu pegar aqui um pouquinho para vocês, não, é só vendo o topo da minha cabeça, né será, gente prefiro ir, porque acho que um pouquinho mais para frente, né eu acho que é o retorno, né eu vou fazer o que o GPS está mandando se não der certo, eu vou sair fora eu acho que é uma travessa ali que eu vou passar por baixo, sei lá o que eu vou inventar aqui, meu Deus mas ele mandou e eu estou fazendo, né tremeu um pouco aí a imagem, gente enfim, gente, vou desligar aí um pouquinho aqui na direita da Avenida Ladislau Cardos eu vou ter que fazer o retorno aí urgente então, pessoal, já comecei, achei o retorno aqui já já achei o retorno, já estou voltando, né o GPS aí me ajudou de fato, eu não entrei lá para baixo, porque eu fiquei com medo, né que uma vez eu peguei aquela Avenida Carmélia ali, gente eu, olha, me trumiquei toda, né, para sair da Dutra de volta eu acho que vocês lembram até que eu gravei vídeo, tudo, né, em apuros ali já fazendo o retorninho aqui e agora nós já vai chegar ali no Poço Sakamoto esse retorno aqui eu conheço, gente, porque no tempo da Cruzado nós carregava na Santer e aí ali nós vim aqui quando nós acabava de carregar, que nós tínhamos que voltar para São Paulo que na época marginal não tinha essa bobeira aí de horário para nós, né que a gente podia sair e atravessar ela normal ali a gente vinha aqui nesse retorno fazer ele então por isso eu preferi passar o pedágio e vim aqui do que entrar lá para dentro com essa carreta dentro ali é bem apurado ali que nem eu já falei que vocês já viram, né eu fazer retorno ali para dentro ali e dar umas mil calhambotas e estreito e cheio de carro e sobe e desce então mais vale vir aqui na diretão na Dutra aqui vir aqui fazer esse retorno que é para mim, né no caso, eu prefiro talvez a empresa não vai gostar, mas é preferível eu já estou aí com as bochechas pegando fogo aí do nervoso que eu passei para sair lá de dentro da Cruz Malta lá, né mas agora já está tudo certo agora eu vou chegar ali no no Sacamoto ali vou lá comer alguma coisa, né almoçar, fazer alguma coisa e ficar por ali hoje e amanhã também até o meio dia, né depois a gente segue aí daí eu vi no Google Apps que daqui de onde eu vou estar que é o Sacamoto até Mojimirim dá 170 km aí até lá no Cliente eu não sei quanto que vai dar eu fiz até na entrada de Mojimirim ali é 170, talvez dê um pouquinho mais mas é isso a gente vê amanhã que hoje, por hoje é só, pessoal hoje eu já comprei a minha meta descarregamento feito com sucesso graças a Deus, mais uma, né que a gente conseguiu vencer aí consegui entregar a graça de Deus, né Deus cuidando sempre da gente aí o trânsito, né livrando aí dos perigos, né e vocês sabem que são bastante muitos, né vários então a gente fica meio que receoso, né quando a gente sai assim pra viajar mas graças a Deus até aqui o Senhor tem me guardado e eu acredito, tenho fé que Ele vai me guardar até eu chegar em casa de novo vamos atravessar aqui o pedágio tá balançando muito aí a minha câmera não sei não se o vídeo meu não vai ficar todo torto todo bagunçado eu vou desligar aqui agora e vou virar pra estrada aí pra vocês olharem um pouquinho também então pessoal acabei de entrar aqui no Poço Sakamoto, né tô entrando aqui agora vou encostar o carrão ali de volta aí vou vir aqui no McDonald's aqui fazer um lanche né porque é preciso, né gente se alimentar é preciso e depois voltar ali pro caminhão dar uma descansadinha, né e ver aí o que a gente vai fazer aí no decorrer da tarde dormir um pouco bordar é dar uma polida nos tanques não sei só Deus sabe que vai se não vai dar preguiça vamos parar aqui, né então pessoal agora é só encostar o carrão aqui, né graças a Deus essa primeira entrega já finalizada com sucesso Deus no comando, né sempre, 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 sempre e agora nós vamos encostar a benção aí em algum canto e aí Tchau, tchau. Entramos aqui, né? E deu. Então, pessoal, acabei de encostar aqui no mesmo lugar que eu encostei quando eu tava de manhã. E tudo certo, graças a Deus. Agora eu tenho que arrumar a minha cama, né? Olha ali. Nem arrumei a cama porque achei que ia dar treta aí logo cedo já, né? Porque a gente não sabe bem onde é o cliente. Daí, na minha ideia... Na minha ideia, eu ia me debater bastante ali pra achar o cliente. Mas, graças a Deus, eu achei o cliente de boa, né? Deu todo o trabalhinho pra chegar lá, entrar lá, pra manobrar. Deu o trabalho pra sair de lá. Eu achei mais complicado, né? Na verdade, não ia ser se eu tivesse jogado a traseira mais pra lá. Mas o manobrista, o seu goiaba ali, tava temando em colocar pro outro lado ali. Daí, então, a gente meio que se complicou um pouquinho. Mas, enfim, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou ali fazer um lanchinho. Vou ligar pro maridão antes, né? Enquanto eu viajar, pessoal, vai ser sempre assim. Então, uma hora dessas aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto também. Espero que vocês tenham gostado aí da minha saída lá da empresa. E a minha chegada aqui no Poço Sacamoto. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês!